Doze horas depois da nossa reportagem ser exibida em antena sobre o assentamento dos solos ou errosão costeira que consumiu parte do murro que separa o mar e a estrada na Avenida Marginal em frente do Palácio do Governador da Zambésia é que se quebra o protocolo. Finalmente, depois de muitas tentativas fracassadas O vereador do Pelouro, no Conselho Autarco de Kilimani, contactou a nossa equipa de reportagem para poder falar a respeito Estamos a trabalhar em parceria com este, com as obras públicas e a ANE para, de fato, identificar as causas, as reais causas daquela situação de assentamento dos solos que estamos a ver ao longo da Vila da Marginal Bom, hoje não conseguimos ver que perderam-se parte significativa de solos de aterro que foram feitos ao longo, entre o murro e a parte da estrada De forma vertical, o muro tem uma racha Uma racha que começa do lado, de dentro do muro, para fora E, de igual forma, também tem uma outra racha de forma horizontal Significa que da parte esquerda, naquela curva, onde nós fomos decapar, onde retiramos o revestimento, o pavimento com betão simples Consegue-se ver que o muro já está deslocado, está desligado do resto do muro Otávio Said disse mais Como instituição, como vereação, que a habilidade deve tomar em consideração para corrigir aquele problema Que não é pequeno Não é pequeno e também acredito que, se for ser feito um trabalho exaustivo A intervenção será uma intervenção de voto Fora ver, do lado, em frente mesmo, a residência do governador Aquela parte toda não tem vegetação Para já dizer que é um projeto que sempre esteve na manga do Conselho Autárquico de Climano Requalificar e melhorar os aspectos da marginal, nesse caso E, das planificações ou da planificação que tinha sido feita Aquilo que tinha sido previsto para esta atividade Passava ou transcendia as capacidades financeiras do Conselho Municipal De salientar que não tem sido fácil arrancar qualquer informação da idilidade Por parte do setor de comunicação e imagem Junto daquele setor público ao nível da autarquia de Climano, na Zambésia Marcelino Voabil e Caetano Fazenda, Climano E, das planificações do Conselho Autárquico de Climano